O que é isso, Kira? E aí, beleza? O que você tá fazendo? Eu não assusto fácil, não. Ai, como é que você sabia? Fih, tem visão periférica, não assusta a mãe, não. Meu Deus, Kira, que susto. Como é que você fez isso? Foi um salto olímpico, véi. Jesus, eu tô assustada. Nossa, Kira, Kira? Tá tudo bem. Bu! Oxi! Gente, mas eu nem tentei te assustar, não foi nenhum susto. Meu Deus, o que aconteceu? Gente, o que tá acontecendo? Pá! Nossa! Eita! Ô, moço, desculpa, viu? Achei que era minha mãe, não sabia nem que você tava em casa.